Estamos rodando aqui em Cabo Frio, numa área muito bonita aqui, onde tem muitos barcos. Olha aí, pescadores, passeios e também muito, muito verde. Olha o colorido. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Olha esse aí, o colorido. Também é um flamboyant. Olha o tamanho, olha. Aqui é a região do Portinho que eles falam, né? É o que estava escrito ali. Tem um barco ali se movimentando, aquele verde ali, olha. Não, ele está ancorado, acho que está amarrado. Está ancorado, aí o carro movimentando, parece que ele está amarrado. Olha aí, olha essa aqui. Olha cada uma casa sem muro, né? Que espetáculo isso aqui, gente. Lá na frente, tem três pontas lá. Será o quê? Não faço ideia. Não sei se é uma escultura, se é um desenho, se é um lugar de atracar... Embarcação, alguma coisa. Se alguém souber, diga aí para a gente. Ah, você está dizendo aqueles lá, do lado de lá. Estou achando que é aqueles três coisas ali no meio da lagoa. Estão aqueles grandões lá. Vamos seguindo aqui os bairros de Cabo Frio. Gente, olha que lugar bonito. Quer voltar para você filmada? É, se você puder voltar uma hora aí. Sem ser contra o sol, vai dar uma outra visão do canal. Olha aí, onde você puder voltar você volta. Vai dar para voltar aqui. Então vamos lá. Embora está muito bonito aqui. Sim. A cidade é muito grande, é toda bonita. Vamos voltar aqui. E parece ser uma cidade tranquila, né? É. Hum, olha aqui. Só para a gente ver essas casas aqui. Mas aí eu não consigo ver o portinho mais. Não, tudo bem. Tudo bem? É porque aí você teria uma filmagem com uma cor diferente, né? Ah, então vai. Vai lá. Acredito que... A gente vê aquele monte de casas assim ficar... Encantado, né? Querendo mostrar para todo mundo. Porque olha que bonito. São lindas. Essa rua aqui com casas maravilhosas. Mas olha aqui também, né? Agora eu estou a favor da luz, né? Eu estava contra a luz. É. Agora aqui com a imagem tem outro brilho. Olha aí que bacana, hein? Aqui parece ser os fundos de algum condomínio. Que está de frente para lá. Parece, não sei se é. Vamos vendo, gente. Vamos vendo isso aqui. Porque é show. Uma área aqui espetacular, hein? Está vendo? Olha só. Você vai ter um outro ângulo de filmagem desse local. Já que é mão e contramão. Nossa. Que imagem, hein? É verdade. E olha para cá também. Pois é. Só belezas. Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Tem uma ponte bonita lá na frente, ó. Olha essa árvore aqui no meio da pista. Vamos ter que rodeá-la com todo o prazer. Pessoal, essa... Com todo o prazer. Quem quiser que rode a rua por lá. Porque a árvore não sai daqui. Sim, sim. Não sai nunca daí. Nunquinha. Que ninguém te tire daí. Que coisa. Valeu.